É um sonho de loja mesmo, o Urias tá aqui e ele briga com o fornecedor, ele segura o preço porque ele quer ver o papai feliz, a mamãe fazendo economia e o bebezão tranquilo, gostoso. Lindo, lindo, aliás é uma benção, o bebê vem vindo na vida de vocês, vem na Uriarte Bebe vocês vão comprar tudo novinho, é pronta entrega, o bebê vai ficar maravilhoso, dá uma olhada que ele mostra pra você, imagina o seu bebê dentro dele. Vamos falar do 4 em 1, vamos começar com isso aqui. 4 em 1, é um berço super vendido, agora tem 1,35m o bercinho, mais as gavetas, vira mini cama, né, depois ele vira escrivaninha e o sofá de dois lugares. Que a pessoa usa bastante, né Urias? Usa sempre, aliás o que fica na casa do bebê é a escrivaninha e o sofá de dois lugares por 10 parcelas de 28 reais, você leva ele na hora no padrão mogno. Você escutou bem, 10 parcelas de 28 reais, vamos mostrar aquele outro ali, olha, que são 3 peças, é o roteiro, mas o berço mais acomoda. São 12 gavetas mais as prateleiras, é madeira maciça de exportação de 1 polegada, no padrão mogno, você vai levar o quarto inteiro pro seu bebê por 10 parcelas de 92 reais. 10 parcelas de 92 reais, você, olha, o fabricante garantiu o preço, só que ele não tá garantindo a pronta entrega, né? Mas em 10 dias, o chega no caminhão tem que levar pra casa da mamãe, porque tá vendendo tudo. Tá girando muito, né? E nós seguramos o preço, essa é a nossa briga com o fornecedor. Assim é bom. Vamos passar pra esse daqui, olha, você tá vendo nessa cor, mas o preço que a gente vai te passar é no branco. É no branquinho, tá mamãe? É o berço mais acomoda, 199 reais. Mamãe, é no branco e corre que é a última semana. Ah, é a última semana? Última semana, que o dia carinha acabou. Agora vamos passar o 5 em 1. Olha que maravilhoso, é o berço mais acomoda o trocador, ele vira a mini cama e vira a escrivaninha depois, olha que lindo. Por 10 parcelas de... Por 10 parcelas de 33 reais, você leva ele na hora. Quer acoplar o guarda-roupa? Vem na loja e veja o preço que maravilhoso. Vai olhando um pouquinho mais enquanto a gente passa os endereços. Tem o Riachi Baby na... No Itaim, 38463797, 38651525 é na Lapa, 61912990 é no Tatuapé, 49905451 em Santo André, 08109992 todo dia esperando você, mamãe. É o Riachi Baby. Corre.